Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e neste vídeo nós vamos fazer uma gameplay de um jogo chamado DR Survival. Ele é um RPG de simulação e sobrevivência. Ele é para Android e para iOS, mas também dá para você jogar no computador usando um emulador. Eu passo bastante dicas e vocês podem ver como é que uma pessoa que sabe jogar toma as decisões corretas. Então se esse conteúdo faz sentido para você, continua aí com a gente e bora para o vídeo. E aí pessoas, eu tenho uma coisa engraçada para falar para vocês. Como vocês estão vendo, a gente já chegou em Olanet. Eu já dei até uma saqueada na cidade. Vamos olhar aqui o nosso acampamento. Olhem só esse acampamento. Agora vamos dar uma olhada na cidade. Essa cidade está cheia de construções legais. Nós achamos aqui a missão em busca da verdade. E também, cara, nessa cidade a gente pegou a missão caminho para casa. Ele achou uma medalha no chão. E aí a gente relembrou algumas coisas e teve uns flashbacks com a esposa do nosso personagem, com uma velha amiga. Por que eu não gravei isso? Eu fui fazer a introdução para o meu vídeo e eu deixei só a webcam. E na hora de eu começar a gravar o jogo, eu não troquei para gravação de tela. É isso que acontece quando você tem TDA. Então, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. Eu sou muito desatento. Estamos aqui no nosso acampamento. Vamos dormir um pouco. Acordamos. Vamos pegar a água. Pega a nossa massa. Vamos terminar de saquear essa cidade. Quando a gente saquear tudo, a gente vai levar os itens para a Vila Pesqueira e vai vender. Toma aqui no estacionamento. Eu já peguei tudo. E agora a gente está na escola. Bora abrir com o pé de cabra. Eu já vou aproveitar para dar uma fumada. Sempre fume em espaços grandes. Por exemplo, se você for deixar para fumar tudo de vez, você vai adoecer. Mas se você fuma, aí passa um pouquinho, você fuma de novo e vai sempre alternando. Você nunca vai adoecer. Vamos aqui para a escola. Pegamos uma bike. Top. Duas bikes. A gente vai conseguir andar para caramba com essas peças aí. Usar aqui explosivos. Por isso que eu pego os explosivos, tá? Eles salvam você de gastar energia no meio da cidade. Bora lá. Já pegamos mais explosivos. Vamos aqui nessa casa. Vamos pegar tudo, tá? A gente vai vender o que a gente não usar, a gente vai vender. Deixa eu ver aqui como é que está a minha massa. 20 horas ainda. Vamos tomar uma agulha só. Comer aqui essa carne. Bora aqui nesse lado. Água, fita. Isso é ótimo. A nossa radiação está subindo, tá? Vamos pegar tudo aqui. Peguei. Vamos nessa casa intacta. Fomos atacados por louco. Beleza. Eu só vou fugir. Fugimos aqui. Fechei. Bora nessa casa aqui. Eu vou pegar. O que a gente não usar, a gente vai vender. Loja de departamentos. Bora abrir essa porta. Pega tudo. Enxofre, salique é muito bom. Fio, prego é bom também. Agora só falta ir aqui nessa casa de insetos, né? Vou com essas coisas aqui mesmo, vou. Aí vamos aqui. Eu vou matar essa barata. Ela está com 16. Eu vou dar outra facada nela. Agora ela está com 10. Eu bato nela com o corpo e provavelmente ela vai morrer. Agora essa barata aqui é chata que ela vai liberar as larvas, tá? Eu não gosto que libera as larvas. Demos uma facada nessa. Uma machadada nessa. E beleza. Bora bater nela com o corpo. Agora a gente tira o corpo de perto. Cara, ela liberou as larvas. Agora eu vou encostar nessa barata aqui. Eu vou dar uma machadada nela. E eu vou bater com a tocha. Eu vou bater nela com o corpo agora. E eu vou tirar o corpo de perto. Vou encostar aqui. Dar uma facada nessa larva. Agora eu vou encerrar. Ah, cara. Eu achei que a larva era mais fraca. Aquela lá ficou viva, tá? Ela vai me encher o saco ainda. Ela bateu no nosso corpo. Matamos mais uma. Agora a gente vai vir aqui e matar logo essa. Dá uma machadada. Bora dar duas facadas nela. Pronto. Morto. Vamos pegar aqui. Achamos uma lanterna. Máscara quebrada. Tudo muito bom. Beleza. Bora tentar pegar tudo? É, não vai dar. Vamos ter que abater. Bora abater essas daqui também. Agora eu vou tomar uma porção de intoxicante. Basicamente saqueamos a cidade inteira. Bora sair daqui. Tomar uma água. Eu vou comer aqui a nossa massa. Que ela tá pra estragar. Vamos pegar as peças. Desmontar aqui. Vamos desmontar essas. Alimentar os pets. Pra ver se o peso abaixa um pouco. Alimentamos os nossos pets. Cara, vamos largar aqui esses pneus. E vamos largar aqui essa gasolina. Bora consertar a bike. Vamos seguir pro nosso acampamento. Largamos tudo. Vamos voltar aqui. Pegar as coisas que largamos aqui. Pegamos as nossas coisas. Agora a gente volta pro acampamento. Vamos pegar aqui agora tudo que não é útil. Vamos pegar aqui duas pás. Desmonta. Desmonta. Esses livros aqui vamos ler. Vamos ler só um. Beleza. Bora cortar um pouco de lenha. E agora a gente faz uma fogueira. Toma um pouco de água. E a gente vai dormir um pouquinho agora. E vamos ali pegar as missões na Vila Pesqueira. Nada útil. Aliás, nada inútil que eu queira vender. Eu vou vender essa linfa. O veneno eu vou deixar, tá? Fundimos as nossas baterias. E fizemos aqui 2k de chumbo. Agora eu acho que é bom a gente ir lá fazer as missões. A gente tem que chegar até o nível 25. Para podermos ir no pescador. E continuar a missão em busca da verdade. Aqui a gente entra na Vila Pesqueira. Olha só o que tem aqui. Temos as missões. Tem essas 5 missões para a gente pegar. Aqui geralmente a gente encontra a pessoa que a gente tem que falar na missão. O especialista que a gente pode aprimorar. Aprimorando o especialista. A gente pode fazer essas armas e essas coisas aqui. Podemos consertar os nossos itens com dinheiro. Tem a enfermeira que ela restaura a nossa vida. Tira a radiação. Cura as doenças. E aqui o mercador. Onde a gente pode comprar itens. Temos também o comprador onde a gente pode vender itens. Bora vender aqui as linfas. Olha só. Vendemos as linfas. Podemos vender a gasolina. Beleza. Bora pegar aqui as missões. Vamos aceitar todas. Vamos aqui no acampamento. Aqui a gente já viu que tem uma missão aqui. Vamos ver o que é. De acordo com o chefe, alguém adquiriu o hábito de entrar no depósito e levar embora o que estiver dando sopa. Precisamos pegar este ladrão. Olhar ao redor. Vi pegadas perto da cerca que levava até a floresta e pelo visto estavam arrastando algo. Encontrei uma escada artesanal no mato. Bora descrir os degraus inferiores da escada. Bora voltar para o chefe. Vamos esperar até uma noite ser. É noite. Preciso definir um esconderijo. Eu vou me esconder perto da cerca. Ouvi um farfalhar nos arbustos e vi a silhueta escura de um homem com algo nas mãos. Mas não consegui discernir o que era. Vamos esperar ele voltar. Terminando o serviço, o ladrão voltou e começou a subir a escada. Felizmente, os degraus nos quais eu mexi quebraram com peso e ele caiu no chão. Podemos emboscar e dizer não se mexa ou podemos deixar que o ladrão fuja e mandar o lobo atrás. Vamos mandar o lobo atrás? Dar um serviço para o nosso lobinho? O lobo me levou até um acampamento cheio de bandido. Podemos atacar ou podemos ver que não tem jeito e que não temos chance contra tanta gente. Vamos tentar atacar? Vamos levar aqui os nossos dois machados e a nossa doze. Olha só. Eles estão armados, tá? Tomar cuidado aqui. Ele falou lá, para senão eu atiro. Mas sem ser nada não, tá? Eles atiram de qualquer jeito. De qualquer jeito eles vão atrás da gente. Beleza. Vamos ir aqui. Aqui é mais seguro. Fomos mordidos já por uma cobra. Não vou dar chance para eles. Vou dar logo uma... Atiramos com a doze. Não dá chance para eles, tá? Dá uma machadada. Outra machadada. Vamos pegar o corvo e bater nele. Cara, ele ainda está vivo. Eu não contava com isso. Tomou uma porrada. Olha. O negócio aqui está perigoso. Vamos fazer assim. Vamos fugir logo. Bora encerrar o turno. Esse evento aqui está difícil para a gente ainda. Então a gente foge. Nosso corvinho morreu. Cara, com muito cuidado. E eu acho que a gente vai morrer aqui agora. Morremos. É nossa primeira morte. E aí o que vai rolar? Se liga só. Tá, eu sobrevivi milagrosamente. Cheguei a um lugar seguro. Desejo pela vida. Você tem outra chance. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Estamos nesse acampamento. Onde é que a gente está? Hum, entendi. A gente está perto de Olonets. A gente tem aqui umas bikes. Nossos pets estão machucados. Vamos ver a nossa saúde. Tá. Duração de envenenamento e ferimentos. Menos 20%. Velocidade de caminhada é mais 1km. Velocidade de procura é mais 20. Chance de acerto é mais 10. Então a gente ganhou um boost aqui. Cara, que loucura. Perdemos as missões todas. É, basicamente o que aconteceu. A gente ganhou... A gente perdeu lá e ganhou um boost de alguns dias. Vamos voltar aqui para a estrada. E vamos voltar lá para a Vila Pesqueira. Então já fica a dica, cara. Eu não sei se é porque eu estou na dificuldade difícil. Mas provavelmente vocês não vão conseguir atacar aqueles bandidos. Não agora. Talvez quando a gente tiver com armadura melhor e com armas melhores a gente consiga. Mas agora no momento é melhor a gente não atacar os bandidos, tá? Estamos chegando aqui em All Onets. Bora só chegar no nosso acampamento. Chegando no acampamento a gente vai encerrar o vídeo por aqui. E continuar no próximo episódio. Morremos, cara. Chegamos no nosso acampamento. Cara, a gente só morreu porque foi descuidado. Olha só. A gente tem equipamento para caramba. Tem armas. E eu basicamente fui com um machado para cima deles. É muito vacila pedir para morrer mesmo. Então, o que a gente vai fazer no próximo episódio? Fazer as missões. A gente vai tentar melhorar a nossa armadura. Fazer alguma coisa, né? No nível 24 vai dar para a gente fazer um prejuízo. Que melhora a armadura um pouquinho. No próximo episódio a gente vai fazer as missões. E dar continuidade a nossa série. E aí o aprendizado fica. Não subestimos os oponentes. Morremos e é isso aí, véi. Não é vergonha não. É basicamente o jogo, né? O jogo é isso aí. A gente pode morrer. Momento coxa aqui agora. Vocês viram que a gente teve uma série de erros. Primeiro, as más escolhas nas missões. A gente tomou as escolhas mais difíceis. Segundo, a gente entrou na batalha sabendo que ela ia ser difícil. E não levamos bons equipamentos. Mas cara, se você na sua vida não tiver medo de errar, você não vai conquistar nada. Se você quiser abrir um negócio, você tem chance de perder, cara. E quando você comete erros na sua vida, quando você vai abrir um negócio e você falha, quando você vai tentar alguma coisa e você fracassa, você aprende várias coisas que vão ser úteis para a sua vida. Como humildade. Você vai saber que o mundo é melhor do que você. Você vai ver que precisa aprender mais. Que precisa se preparar melhor. E uma última coisa, cara. Não tenha medo de errar, velho. Afinal de contas, a gente não tem nada a perder. Nada. A gente nasceu com nada e a gente morre com nada. Tudo que a gente vive aqui na Terra é lucro. Vou deixar algumas indicações aí nas telas finais. Vocês podem ver a nossa playlist de dicas. Ou podem continuar vendo a nossa série offline. Tem vários outros episódios já postados. Um abraço e até mais. Esse foi o nosso momento de coxa. Quem quiser contratar a palestra aí, pode entrar em contato.